Falar de mercado nacional, o mercado nacional é nosso segundo mercado, o primeiro mercado que a gente visa é realmente o mercado externo, mas no mercado nacional ainda temos muito potencial para crescer, muita oportunidade de crescimento. O Brasil tem 2 mil farmácias de manipulação, de acordo com a Farmag, que é a Associação Nacional da Indústria Farmacêutica de Farmácias Magistrais. Temos aí bastante mercados, nature markets, emporios, e também tem o segmento de mercado corporativo, na área de brindes, que a gente já atua hoje, e o mercado de hotéis. O mercado de hotéis possui hoje 606 redes grandes no Brasil. Dessas 606 redes grandes, são 96 mil quartos, e desses 96 mil quartos, 5 mil quartos estariam no nosso perfil, consumindo diariamente um produto que é muito valorizado pelo público estrangeiro, que é um produto que tem um apelo de Brasil, como a linha de maracujá da Amazônia, entre outras muitas. O público estrangeiro dá muito valor, quando está hospedado no Brasil, num hotel brasileiro, por usar um produto brasileiro. Prova disso até que uma empresa francesa, muito conhecida aqui no Brasil, a L'Occitane, nos procurou, e hoje vende produtos nossos nos espaços que ela monta no Nordeste. Então, a gente viu que a gente estava, de alguma forma, no caminho certo, prospectando e trabalhando o mercado de hotéis. Até como estratégia para a gente conquistar o mercado externo. Eu vou falar, eu não vou poder detalhar o plano de marketing aqui inteiro, mas, em resumo, o que a gente pretende aqui? Investir em marketing para fazer a linha mais conhecida e ganhar mercado externo. Então, como serão esses investimentos? A gente quer aumentar a nossa participação de feiras lá fora. Uma mídia segmentada para esse público, de nature markets, mercados de orgânicos, que nos Estados Unidos isso é muito segmentado. E esse público você facilmente atinge profissionalmente, através de segmentação de mailings e brokers de mailings. Só voltando aqui, ainda iremos nos lançar uma linha 100% orgânica, certificada pelo IBD, Instituto Biodinâmico, que até acho que o Alexandre está aqui hoje, presente. Vamos auxiliar a Organics Brasil, que é uma associação subsidiada pela PECS, que divulga internacionalmente produtos orgânicos brasileiros e fomenta a geração de negócios. Eremos, claro, distribuir a amostra grátis, tem todo um trabalho de merchandising a ser feito, com cosméticos, tudo isso está previsto no nosso plano de marketing, que é bem extenso. Vou ter o maior prazer em mostrar linha por linha desse plano, caso alguém tenha alguma dúvida, tenha algum interesse. Principais tópicos do plano de marketing, continuando. Então, além das ações de marketing direto e CRM com nossos clientes, porque esse é o primeiro ponto, hoje a gente não tem, não é feito nenhuma ação para aumentar o ticket médio de consumo dos nossos atuais clientes. Hoje temos 200 clientes no Brasil. Então, essa seria a primeira ação no Brasil, fazer ações que estimulem que esse cliente faça mais compras conosco. Ações de merchandising, assessoria de imprensa, faz-se necessário, principalmente quando a gente lança uma linha orgânica. Marketing direto para prospectar mercado corporate, business to business. A abertura de uma loja conceito, isso também está previsto, uma abertura em Guarulhos, como estratégia de posicionamento. E aí, o marketing internacional. Eu dividi o marketing internacional em fase 1 e fase 2. A fase 1 é o marketing de aquisição, é o marketing de prospecção. Como a gente ainda não tem cliente lá fora, a gente vai primeiro buscar esse cliente. Como é que a gente vai buscar esse cliente na fase de aquisição? A gente vai participar de feiras lá fora, fazer ação de marketing dirigido a esse público. E depois vem a fase 2, que é uma fase de fidelização. Uma vez que a gente já tem esse cliente, como é que a gente vai tratar esse cliente, ajudar que esse produto gire no ponto de venda? Isso tudo tem que ser muito bem pensado. E até suportar ações com mídia impressas, através de mídia em revistas dirigidas, a consumidores de orgânicos e mercados naturais. Então, a nossa necessidade total de capital, incluindo despesa de marketing, investimentos com a linha de orgânicos, recursos humanos necessários. Claro, se a gente está falando de exportação, a gente precisa ter pessoa dedicada para exportação, marketing, etc. A gente está falando de um aporte total de R$ 2,6 milhões. E aqui seria a projeção de crescimento e faturamento da empresa ao longo de 10 anos. A gente atingiria um crescimento, de acordo com o crescimento histórico hoje, sem investimento, a Vivedas está crescendo 30% ao ano. Aqui, claro, está projetado um crescimento maior até em função do investimento de marketing. Um NPV de R$ 8 milhões e o IRR de 66%. Aí, eu vou só falar um pouco do meu currículo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Ângela, a Sibeli, minhas mentoras, o André, pela oportunidade. Eu sou formada em administração de empresas pela FAAP, fiz MBA na GV. Trabalhei na Sony Music, onde fui responsável por marketing business to business, de produto. Trabalhei na International Research, fui gerente de marketing do Citibank e trabalhei no Deutsche Bank, numa startup, onde eu fui gerente de marketing também. Muito obrigada. Era isso. Obrigada.